A BC Informática está com promoções em câmeras de segurança Wi-Fi, elas que são cada vez mais utilizadas em residências e comércios, para dar segurança e inibir ações criminosas. A câmera com Wi-Fi é capaz de monitorar e gravar, fazer a vigilância ao vivo do ambiente, onde esta instalada, sendo controlada remotamente pelo celular, assim torna possível zelar à distância sua residência e comércio. Estas câmeras têm acesso remoto, são de fácil instalação, enviam imagens e alertas para o seu dispositivo e muitos outros benefícios. Passe na BC Informática, na Rua Primeiro de Maio, Centro de Conceição do Jacuípe e confira a variedades em câmeras de segurança, também caixas de som e muitas outras novidades.